Olá, meu nome é Vanessa, sou bióloga do INEAE, trabalho com as unidades de conservação estadual, na gerência de unidades de conservação, e nós estamos aqui para promover oficinas para a elaboração do plano de manejo do Parque Estadual da Costa do Sol. Nós tivemos uma alteração na metodologia para tornar este documento mais contextualizado e de mais fácil aplicação no dia a dia das unidades, seja pelos gestores e pelas instituições e comunidades que também têm toda uma interface com essa área protegida, e nossa expectativa é que seja um documento de construção coletiva e que realmente faça diferença na preservação dos atributos tão importantes para essa região, para esse território. 2, eles precisam habilitar no estado um instrumento que chama Certificado de Homologação para Fins de Compensação de Reserva Legal. O que é isso? É um documento onde o proprietário que precisa comprar a área de mata vai receber do estado um ok de que a propriedade dele, que ele quer vender para ser usada nessa compensação, é dele, está regular, tem título. Então o INEA verifica isso, então o seu fulaninho lá que tem a área do Pontal do Atalaia, está dentro do parque, então ele vai pegar a documentação dele, vai levar ao INEA e o INEA vai dar a ele uma homologação. E essa homologação, com essa homologação na mão, ele pode buscar o comprador para aquela área, o comprador vai comprar dele e ele vai doar aquela área dele para o estado. Tudo bom, gente? Meu nome é Tássio, sou o guarda-parque do Parque Estadual da Costa do Sol. A gente está fazendo o desenvolvimento do plano de manejo do parque e minha perspectiva para o plano de manejo, porque o plano de manejo está saindo, né, finalmente. Vai ter saído dentro dos 5 anos, está saindo com um prazo maior. E a gente está bem desmiuçado com um pessoal muito bom, uma galera muito boa, o pensamento também que vejo o foco. E a gente está conseguindo conduzir isso daí da melhor maneira possível, equilibrando as coisas, mantendo a integridade do parque. É isso aí, gente. Sou Roberto Noronha, lembro do Conselho do Parque da Costa do Sol, representando a sociedade civil. A gente está aqui concluindo uma etapa que a gente lutou muito nos últimos anos, já são... O plano de manejo vem sendo cobrado pela sociedade há muito tempo e agora que a gente está dando um passo importante para finalizar esse plano, atender uma recomendação do Ministério Público e garantir, né, dentro desse plano de manejo, algum zoneamento do parque, né, estabelecimento de algumas diretrizes e regras importantes para, de fato, a gente ter um parque que proteja a nossa biodiversidade, as nossas restingas, as nossas matas, brejos, lagoas que a gente tem de Saquarema até Bússos. Então, eu vejo... estou otimista, né, em ver esse plano logo aprovado e a gente podendo passar por uma nova etapa, que é mais difícil ainda, que é botar ele em prática, né, para garantir a conservação dos nossos remanescentes aqui da região zona. Meu nome é Ian Bonder, eu sou membro do Conselho de Justiça do Parque Estadual da Costa do Sol e da APA da Maçambaba. Estou fazendo esse depoimento a pedido do meu amigo Vicente, que também é um militante muito atuante aqui da nossa região. Ele pediu que eu trouxesse aqui a minha impressão desse trabalho que está sendo feito. E é uma sensação de esperança que eu estou sentindo, porque esse plano de manejo, que é o documento que está sendo elaborado com uma parceria do INEA e da Sociedade Civil, ele já era para estar pronto já há bastante tempo, mas por questões técnicas e políticas, ele não teve um bom desenvolvimento, chegou a ser judicializado e agora a gente está tendo felicidade de poder trabalhar com as pessoas da Sociedade Civil que são sensíveis à causa, são comprometidas em parceria com os técnicos do INEA. Então, a minha expectativa é a melhor possível para a conclusão desse documento. Pessoal, queria que vocês dissessem uma palavra que resumisse a experiência que vocês tiveram nesses dias onde a gente se dedicou a construir o plano de manejo do Costa do Sol. A minha é gratificante. Convergência. Conquista. Ótimo. Expectativa. Realizada. Eu me senti confortada de ter com quem falar. Alívio. Esperança. É a glória. Perseverança. Satisfação. Conhecimento. Esperança. Aprendizado. União. Evolução. Integração. É mais todo mundo junto.